Falar de novo, né? Tem assuntos que às vezes a gente tem que falar mais uma vez, porque senão o negócio não anda, né? Vira novela! É, tem assunto que vira novela. Eu ia falar da linha verde, mas vou deixar pra hora certa. Pais de estudantes de um colégio estadual de Colombo estão indignados. Nós já mostramos aqui no Balanço Geral a situação do prédio que tem salas de aula feitas de madeira, infestadas de cupim. A Secretaria de Educação do Estado anunciou uma solução. Mas que não agradou, não agradou em nada a comunidade. Aí o Luciano Piquete foi até lá e vai nos contar os motivos dessa insatisfação. Veja. Jéssica só precisa atravessar a rua pra levar a filha pra escola. O colégio estadual de Jauma Johnson, no bairro Rio Verde, em Colombo, já é conhecido do Balanço Geral. Em setembro, estivemos por aqui pra mostrar as condições precárias das salas de aula de madeira. Acredite se quiser. Isso que você vê agora pode parecer um lugar abandonado, mas são salas de aula. Desde 2018, tanto a diretoria quanto os pais pedem uma série de reformas. Acontece que esse prédio é alugado e por uma questão de contrato, a Secretaria de Educação não faz reformas nas salas de aula. E os alunos dividem ainda a sala com outros visitantes, os cupins. Ainda mais no calor, né? Que é insustentável parar lá dentro. Até aqui fora, pra gente, é meio difícil. Imagina lá dentro nas madeiras, entendeu? É uma escola pequena, é uma escola que não tem quadro pras crianças, não tem um refeitório decente pras crianças. Tudo é improvisado. A escola está aqui de uma forma improvisada há quase 20 anos. Então, tudo que tem aqui é improvisado. À época, a Secretaria de Estado da Educação informou não ser possível reformar a escola, já que ela está em um imóvel alugado. Pouco mais de um mês depois, uma solução foi apresentada aos pais. Mudar o colégio de endereço. Não teve uma reunião perguntando, pegando a opinião dos pais, né? O que os pais achavam disso. Não foi falado nada pra comunidade. Eles vieram aqui e avisaram que o colégio ia fechar, tá? E simplesmente empurraram o goela abaixo aqui da população. Aline, há quanto tempo a sua filha estuda aqui? Ela está há três anos, contando com esse ano aqui na escola. E vocês moram pertinho? Moramos, há cerca de uns 800 metros aqui da escola. Ela vem a pé? Ela vem a pé, aham. Silvia, eu tenho uma filha de 13 anos aqui na escola. Estuda há quanto tempo aqui, Silvia? Já é o segundo ano dela, que ela está no sétimo ano. Está no sétimo ano, ou seja, tem ainda o oitavo, tem o nono ano. Estudaria pertinho de casa, a qualquer distância? 500 metros daqui. Vem a pé? Vem a pé. Apesar de lutarem por um ambiente mais adequado pra educação dos filhos, os pais não imaginavam que o local escolhido pra abrigar o colégio ficaria a mais de 5 quilômetros dali. O prédio é de um colégio particular. Ele é bem mais moderno, maior, de alvenaria, comportaria tranquilamente os 300 alunos do Djalma Johnson e outros mais. Só tem um problema. Ele fica em outro bairro, no Guaraituba, às margens da Estrada da Ribeira. Vai ser ruim, porque as crianças que vão sair da quarta série para o sexto ano, elas não vão poder ir pro Djalma Johnson daqui, porque o colégio vai estar no Guaraituba. Então, a prioridade vai ser das crianças do Guaraituba pra lá. Então, a minha filha, ano que vem, ela vai pro sétimo ano. Então, ela vai pegar todo o curso nessa escola nova. Mas as crianças pequenas não vão poder vir pra cá. Elas só vão ter uma opção de escola, que é aqui no bairro também. Mas o grande problema é que é uma escola que tem formato civil-militar. E daí tem muitas pessoas que são receosas por conta disso. A Prefeitura de Colombo garantiu. Os alunos já matriculados terão transporte escolar de casa para o novo colégio. Não sabemos ao certo se isso vai se dar, né, dessa forma, conforme eles informaram. Porque a realidade é que no município são escolas municipais, Instituto Federal do Paraná e daí mais escola estadual. Então, não sabemos se eles vão comportar, fazer o transporte pra todos esses alunos. Hoje, o Estado paga 9 mil reais de aluguel na atual sede da escola. O novo prédio, que também é alugado, custará 55 mil reais mensais. Os pais sugeriram à Secretaria que fosse construído um novo colégio, no bairro, neste terreno da Central de Abastecimento do Paraná. Mas por que alugar um espaço mais próximo se a gente tem o terreno, tá, que é do Estado? A Central de Abastecimento do Paraná, tá, a gente tem aqui o documento que a Prefeitura está usando pra uma garagem de ônibus, tá. O terreno é bem grande, bem amplo. Se dá pra se fazer à escola e também continuar atendendo essa garagem de ônibus. A Prefeitura de Colombo nos informou que os alunos do bairro contam com outras opções de colégios próximos às suas residências. Já a Secretaria de Estado da Educação não deu um prazo pra mudança de endereço do colégio. Vai ficar bem forte, irmão. Tem que levar as crianças. Tem que levar e buscar. Perde muito tempo, né. Tenho duas crianças aí que estudam aí, daí fica complicado, né, fica longe. Ah, e o direito à educação, hein. Por meio de nota, a Secretaria Estadual de Educação diz que está, estou lendo a nota da Secretaria, está empenhada em resolver o problema de forma a minimizar os impactos para a comunidade. E que o objetivo principal é o de garantir que as atividades escolares ocorram sem interrupções significativas durante o processo de melhoria das instalações. A nota afirma ainda que a Secretaria Estadual de Educação substituiu somente em 2023 55 salas de aula de madeira por alvenaria e que até 2024 todas as salas de madeira existem existentes no Paraná serão revitalizadas. Bom, aí nós temos então essa questão, né, da mudança de endereço que traz um prejuízo danado para o pessoal ali, né. Mas vamos continuar acompanhando que eu acho que vai ter mais capítulo nessa novela. É, eu fico pensando que mesmo tendo essa situação, não, o transporte vai ser garantido. Quanto tempo vai levar da primeira criança que for pega na sua casa até o momento que ela chega na escola? Quer dizer, a qualidade de vida das crianças que poderiam ir a pé para a escola também fica mexida nesse momento. Claro, precisa de uma solução melhor e que as crianças não precisem fazer tanto deslocamento, né. Bom, gente, vou trazer esse assunto aqui agora para você. Eu fico pensando o seguinte, eu fico pensando o seguinte. A gente fala, né, eu ouvo muito falar, né, tem frases feitas, frases prontas, né. Ah, não, para conseguir o nosso objetivo você tem que ser persistente, você tem que ser...